Olá amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Luíca Oliveira, eu sou a Milsa Mariano e nós estamos do canal Vamos Juntos! E continuamos aqui em Porto Mendes, nesse lugar maravilhoso, né meu amor? É, muito bom aqui. E conhecendo pessoas maravilhosas e hoje nós vamos apresentar para vocês mais um amigo que fizemos aqui nessa cidade maravilhosa, Marechal Cândido Rondon, aqui na localidade de Porto Mendes. Nosso amigo é um combeiro, viajante também e tem algumas histórias para contar para a gente, nós vamos conversar com ele e nós vamos até lá agora. Vamos deixar a Vanusa ali e nós vamos lá conversar com ele, saber um pouquinho das coisas dele, saber um pouquinho mais e aprender também com outros amigos viajantes. Então amigos, estamos aqui, chegamos aqui no nosso amigo, nosso amigo Ayrton e vamos conhecer um pouquinho ele melhor, né meu amor? Vamos fazer algumas perguntinhas aqui e eu vou passar a bola para você, para você já iniciar aqui a pergunta para o nosso amigo Ayrton. O que você pode perguntar? Te peguei de surpresa, né? Eu sabia. Não estava no script? Não estava. Não, pois é, pegou de surpresa. Pois é. Mas o que eu gostaria de saber é sobre os móveis dele, que eu estive olhando os móveis dele e eu achei assim, os móveis muito bonitinhos, muito funcional. E aí eu gostaria de saber como é que foi quem fez, né? Porque de repente a gente pode até, né? Quando tiver o outro motorhome, né? A gente pode até mandar fazer, porque realmente é muito bonitinho. Que bom, que bom que vocês gostaram. É um prazer estar aqui no canal de vocês, o Ick e o Miusa. É um casal maravilhoso que eu tive o prazer de conhecer aqui no Campo, em Forto Mendes. Obrigada. E essa vibe é maravilhosa, né? Porque a gente vai conhecendo, fazendo amizades e conhecendo pessoas maravilhosas como vocês. Obrigada. Obrigada. Em relação aos móveis, inicialmente eu imaginava preparar a Kombi apenas com o essencial para ir acampar, para ir pescar. Porque aqui a gente pesca muito, né? A gente está na beira do lago de Itaipu, lá de Marechal Rondon, onde eu vivo. São 30 quilômetros até aqui, em Porto Mendes. E a gente pesca muito aqui. Então eu pensava apenas em abrir o espaço na Kombi, para guardar material de pesca, de camping e estar preparada para quando eu quisesse vir para a beira do rio. Mas eu conheci um amigo marceneiro lá em Marechal, a gente fez um projeto juntos. Legal. E acabou construindo os móveis. Então a gente foi incrementando. Ah, mas agora eu quero isso. Agora eu quero mais aquilo. E acabou, na verdade, uma mini casinha aí que eu tenho curtido muito. E você, assim, já está... Há quanto tempo que você construiu a sua Kombi? Tem algum nome a Kombi? Ainda não batizei, rapaz. Eu preciso de sugestões para batizar essa Branquela aí. Talvez Branquela. Tá, é. Branquela, de repente, pode ser uma sugestão. Branquinha, é legal. Branquinha, é legal. E a sua Kombi é qual modelo, qual ano? Ela é uma... se chama Clipper, né? 94. Ela tem um motor aspirado ainda, refrigerado a ar, né? Sim, refrigerado a ar. É 1.600 o motor com dupla carburação e dá conta do recado. A gente anda aí numa boa. Não é muito econômico, não é? Mas isso também é irrelevante. E a potência é tranquila, porque tem um certo peso instalado aí, né? Sim, sim, sim. E eu acho, assim, que o próximo projeto meu deverá ser uma van, eu penso em algo maior, mas por enquanto ela tem dado conta do recado, porque, na verdade, assim, não fiz para viajar extensas, distâncias, né? Mas fiz mais para vir mesmo pescar, acampar e tal. Mas aí, esse comichãozinho pode estar pegando, né? Esse bichinho, né? Vem quando morre, a gente... É, quando começa... O louco, de vontade de ir mais longe... Cara, quando começa... Verdade. Dá uma vontade... Vocês que eu digo, né? É, o bichinho morreu, morreu a gente de uma forma, assim, tremenda. É, peço que você fique até o final desse vídeo, que nós vamos mostrar a Kombi dele, como que está, mostrar os móveis, né? Que está muito bonito e nós queremos compartilhar isso com vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Nós estamos viajando o Brasil, estamos há praticamente quase três meses já viajamos e paramos aqui em Marechal Rondon, uma cidade maravilhosa, que tem Porto Mendes também, que é uma maravilha de lugar. Tá? E assim, a gente foi embora e voltou, porque aqui o pessoal é maravilhoso. Conhecemos aqui o Ayrton, né? Conhecemos também outros amigos, a Bélia, Luiz 220, e estamos gostando muito daqui. Certo, claro. E agora nós queremos saber mais um pouquinho de você, nós perguntamos mais, falamos da Kombi. Certo. Saber agora do Ayrton, né? Saber um pouco mais de você hoje, o que você está fazendo, um pouco das suas atividades, aquilo que você gosta de fazer, bem resumido, aquela coisa assim, que você tem prazer de fazer, de falar. Tá certo. Vou tentar resumir então. Eu sou jornalista, radialista, escritor, coach palestrante, psicoterapeuta, parapsicólogo e combeiro. O que é que você não é? E pescador também. E pescador, meu Deus. O que é que você não é? Algumas coisas que eu gostaria de ser. Estou cursando letras portuguesas, né? Eu sou de português, mas o que mais me atrai, o que mais me fascina é essa vida ao ar livre, essa liberdade. Então, todo o espaço na agenda é beira de rio, é aqui no camping, é beira do lago, é estrada. E isso traz pra gente uma coisa muito confortante, porque é a nossa essência, né? E vocês que o digam, porque vocês são realmente um exemplo. Eu miro o exemplo de vocês, me espelho em vocês, os conheci há pouco tempo, mas gostaria muito de poder, em breve, viver essa vibe que vocês vivem. Eu acho que vamos chegar lá. É muito bom. Tudo é a força de vontade, né? Você ter aquele pensamento positivo, né? Quem sou eu, pra poder falar, você que sabe dessas coisas, né? Não precisa nem falar, né? É aquele pensamento de fazer, não deixar a vontade ficar pra trás. Verdade. Cair na estrada. Pra que um dia nós vamos ver você aí, nesse Brasilzão aí, encontrar. Pretendo encontrar com você em outros locais, né? Se Deus quiser. Vamos nos encontrar. Posso deixar uma mensagem assim, bem sucinta, para os seus seguidores, vocês que são um casal maravilhoso. E a gente conversava ainda, ontem, no final da tarde, aqui, num bate-papo tão legal, né? Tão prazeroso, gostoso. Eu gostaria de dizer a vocês que seguem o canal, que gestão emocional é a chave para a nossa felicidade. Quando a gente aprende a gerir nossas emoções, a gente aprende a ser feliz. E essa é a essência da vida. É a essência da vida. Não precisa ser rico, né, Ayrton? Não precisa ser... Materialmente falando. Materialmente falando. Não precisa ter muito dinheiro no banco. Então, a gente vai, né, só a gente querer. E essa vida... Não desistir. A vida do viajante, do motorhomeiro, do condeiro, é uma vida, assim, simples, mas é uma vida gostosa, né? Uma vida boa, que você aprende, você faz amizade, você conhece várias pessoas. É uma vida rica. É uma vida rica. É uma vida rica. É uma vida rica. Riqueza é isso. É realmente. Gostaria muito de convidar as pessoas. Desculpe, mas quem não gostaria de ter a conta bancária recheada? A gente gosta. A gente trabalha para isso e tal. Mas a maior riqueza... Então, vou colocar por prioridade, por escala de valores, né? A grande riqueza é fazer amizade. É viver do jeito que você gosta. E isso não há riqueza maior. É verdade. E eu quero também pedir a permissão a vocês para falar de uma outra coisa. Olha só, gente. Hoje está muito em voga essa questão da lei da atração, da vibração. E a grande chave é a gratidão. E gratidão não é agradecer. O ato de agradecer é apenas um ato de educação. E é muito bonito. Mas gratidão na essência... E a gente fica até arrepiado para falar disso. Gratidão na essência é você acordar pela manhã e olhar ao redor e sentir. E pensar com gratidão o que te cerca. É sentimento. Não é o ato de dizer muito obrigado. Exatamente. Então a gente tem que ser grato porque a vida é maravilhosa. A vida é maravilhosa. Quando a gente foca na nossa felicidade. Eu gosto de ser assim. Eu me aprovo assim. E eu sou feliz assim. Por isso eu sou grato. E grato ao universo. Grato a Deus. Independentemente da profissão religiosa, né? De quem tenha. Mas a gratidão é assim. Uma conexão com Deus, com o universo. Verdade. É sentimento. Não é dizer muito obrigado. É se sentir grato. E aí é o caminho para a felicidade. É o caminho. É verdade. E você gostaria de convidar os nossos inscritos para também se inscrever no seu canal. Aproveita. Já falei que eu deixo aqui na descrição aqui desse vídeo. O seu canal. Tá legal. Eu tenho uma página no Facebook, né? Sim, a gente pode colocar também. Que se chama Eu, o Aprendiz. Eu, vírgula, o Aprendiz. E no YouTube, Ayrton.Kramer. K-R-A-E-M-E-R. Mas, eu confesso, tenho produzido pouco conteúdo. A gente está ainda na atividade, assim, correria, do dia a dia e tal. Mas, já, já, eu pretendo arrumar espaço na vida para produzir conteúdo. O conteúdo que está lá, eu tenho certeza que vai ser de bom proveito. Você que quer saber um pouco mais e quer ver, saber mais sobre essas questões, né? Da vibração, né? Essas questões sentimentais, essas questões... Gestão emocional. Gestão emocional. A grande chave da vida. A grande chave da vida. Eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo todos os canais, né? O Facebook, para que você, meu amigo, minha amiga, possa entrar lá e ver esse conteúdo maravilhoso. E não deixem de seguir esse casal maravilhoso, porque a vida de vocês é um grande exemplo. E, de coração, eu fico honrado de tê-los conhecido e estar tendo esse contato aqui. Nós também ficamos muito felizes de conhecer você. Esse local aqui tem uma energia tão boa de pessoas maravilhosas. É positividade. É positividade. É, exatamente. Quer conhecer um local de gente boa, de positividade, venha para o Marechão Rondon. E venha conhecer aqui, Porto Mendes. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E agora vamos mostrar a Kombi do nosso amigo Ayrton. Minha humilde casinha. Eu estou mostrando aqui o caiaque do nosso amigo Ayrton. E aí, meu amigo, você usa para... Esse é um caiaque de pesca. É um broodem safari, evolution. E ele tem muita estabilidade. Tem 98 centímetros de largura. Então, a gente pesca aí no lago de Itaipu. Confortavelmente. É uma embarcação rápida, segura, estável. É o nosso... É o meu xodol. Caiaque de pesca. E aonde que você vai, você leva ele. Certo. Ele tem um lugarzinho garantido lá em cima da Kombi, né? Ah, está lá em cima da Kombi, né? Opa, vamos mostrar lá. Ele tem que ir lá em cima da Kombi. Onde eu vou, ele me acompanha. Eu estou chegando aqui, já vendo aqui... Isso aqui de diferente. O que é isso? Isso é uma pequena mesa de apoio. E a gente usa para atividades rápidas, né? Sim. Não ocupa espaço, fica retrátil, recolhe. Ajuda bastante. E o mesmo esquema é esse fogão, né? Que é também retrátil, ele recolhe para dentro da caixa aqui. Então, quando a gente se instala, abre o fogão e ele fica funcionando aqui do lado externo para evitar frituras e cozimentos lá dentro, não é? Sim, sim. O cheiro, os sabores, os odores ficam todos aqui fora. Ele é a gás? É a gás. É a gás, né? Agora vamos mostrar. Vamos mostrar aí dentro, né? Aqui. Vamos lá. Ah, você tem um ar-condicionado, né? Temos um ar-condicionado split, 9000 BTUs. Olha, que legal, na Kombi, um ar-condicionado split. Vira uma geladeira aqui. Cara, fica gelada, hein? Refrigera muito bem. Temos nosso televisor. É igual a nossa. É de 24. Conectado lá com o multimídia do painel, né? A gente tem Netflix, tem internet aqui e tal. Temos nosso trigo barzinho. Ele funciona, todos os equipamentos aqui em 220, porque nós temos duas baterias estacionárias aqui com uma inversora para 220. E, claro, a entrada externa também de energia, 110 ou 220, 127 ou 220. Aí, nossos balcões, né? Onde a gente guarda aí mantimentos, equipamentos. Nosso porta-pote aí, não é? É, porta-pote. Não pode faltar, né? Não pode faltar. O nosso banco cama, não é? O sofá cama aqui. Sim, sim. A gente estende para cá, vira a cama, nosso micro-ondas. Temos uma biblioteca, porque eu não abro mão de livros, não é? A gente precisa ler. Inclusive, nós ganhamos um presente do nosso amigo, né? Ganhamos dois presentes. Dois presentes. Certo. Nós ganhamos dois livros. Mostra aí o livro que você deu para a gente. Este foi o primeiro presente que eu lhes dei. O Espírito do Rio, ele retrata personagens reais, histórias reais, permeando com uma certa dose de ficção também, mas é ambientado aqui, nesse local, em que antes da formação do lago de Itaipu, nós tínhamos o grande rio Paraná. A gente aqui chamava de Paranazão. Então, essa história é ambientada aqui e é uma analogia em relação à história do próprio local aqui. Show. Quem é o escritor? Ayrton Kramer. Isso. Muito legal. E nós ganhamos de presente, né? E a Milza, nós fomos contemplados com esse livro e vamos ter o prazer de ler. Espero que goste. E vamos contar, né? Em algum vídeo nós vamos falar um pouco do que a gente leu, do que a gente achou. Tá legal. E dos personagens, né? Eu estou muito curioso para saber sobre essa região, porque eu estou fascinado. Eu estou, assim, até sem palavras poder escrever aqui, que a gente não conhecia, né, meu amor? Um local assim... É, nós não conhecia. É, bem interessante, bem legal para poder ficar com a estrutura que está aqui, né? Nós tivemos a sorte de... Nós tivemos a sorte de parar em Marechal Rondon. Paramos em Marechal Rondon e, assim, por coincidência, nós conhecemos, através do rapaz lá da oficina, nós viemos conhecer Porto Mendes. E aí... Que bom que vocês vieram. E aqui estamos... E aqui estamos... Local abençoado. Muito abençoado. Eu queria ver se eu conseguia mostrar essa parte ali de cima que fica... O ar-condicionado, o ar-condicionado. O ar-condicionado. É até mesmo de curiosidade nossa e para mostrar também o pessoal. Vamos tentar mostrar. Panorâmica aqui. Vamos mostrar aqui a Kombi por fora, que eu não mostrei. Vamos estar mostrando agora. É bem pequenininha, né? E aqui tem uma escadinha que vai lá em cima e vamos mostrar, agora você explica para mim, lá em cima, lá, né, deixa eu ver aqui, temos o ar-condicionado, né? É, temos o processador do ar-condicionado lá atrás, aqui no meio a caixa d'água, para a água da pia e da torneira externa, lá tem um tamborzinho para banho, né, externo. E aqui na frente uma caixa de ferramentas e outros equipamentos. E, assim, esse espaço em vão aqui, à esquerda, é que vai o caiaque. Hum, aqui nessa parte, ah, legal. E fica bem firme ali? Fica, fica, tudo seguro. Show de bola. Deixa eu dar mais uma volta aqui. Vou mostrar aí a cabine. Ar-condicionado ligado, geladinho, maravilha. Aqui a cabine, né? A cabine, confortável. Confortável, né? Banco de couro. Multimídia, câmbio de engate rápido. Olha que maravilha. Esse volante também, né? Esportivo, é. Trocou. Olha que legal, pessoal. E é essa aí, a combi do nosso amigo Ayrton, que vai se chamar, talvez, Branquinha, né? Quem sabe? Ou Branquela. Ou Branquela. Acho que Branquela, acho que fica legal, hein? Vamos estudar. Vamos estudar esse nome. O apelido da... Né? Pra ela. Então, meus amigos, vamos ficando por aqui. Eu com vocês, você comigo e vamos juntos! Tchau, tchau, tchau.